Ai, eu adoro empadão de frango com palmito. Mãe, você lembra o que você fazia pra mim desde que eu era bem pequenininha? Ei, tô falando com você. Eu me afeiçoei a você, mas isso não te dá o direito de me chamar de mãe. As pessoas nessa casa gostam muito de você, mas você precisa prender o seu lugar. Não sou sua mãe. Eu só tenho uma única filha. Renata. Filha. Prova. Vê se tá suculento. Que tal? Que bom. Dá um pedacinho pra ela também, Suzu. É melhor não dar tanta liberdade. Daqui a pouco ela vai se sentir a dona da casa. Que isso. Desculpa. Mas é folgada essa mocinha, hein? Folgada. Não gosto dela. Não gosto. Vou mandar embora. Não faz isso. Eu vou mandar essa menina embora. Ela é ótima. Ela é ótima, Suzu. Filha, vai botando frango. Tá. Eu vou botando palmito. Ai, esse empadão vai ficar muito bom. Ai. Tão bom como nos tempos que você ainda era criança. Oi, meu amor. Vimos estar em casa O que foi, Renata? Por que você está assim? Minha mãe O que foi? Ela não me reconheceu Ela achou que eu fosse a empregada Que a Fátima fosse a filha dela Renata, se você ficar assim A cada esquecimento da sua mãe A cada confusão dos outros Você vai pirar, meu amor Melhor fazer Entrar no universo dela Eu venho fazendo isso, Edu Eu venho fazendo, mas É muito duro olhar pra minha mãe E ela não me reconhecer Foi horrível Ver no olhar dela Que eu era uma Uma pessoa Qualquer Uma Enxergar no olhar dela No olhar da minha mãe E ver Que não tem o olhar de mãe dela Pra mim Foi muito difícil Foi muito difícil Eu sei Eu sei que é difícil Eu imagino O que acontece é que Que a família Sofre mais do que qualquer pessoa Até mais do que ela Né? Ela não tem a menor noção Mas Somos nós que sofremos a doença Não tem como se preparar Como é que se prepara pra isso? Não tem como se preparar, Edu Sabe o que eu acho, Renata? Eu acho que Acho que a gente vai Vai aprender Dia a dia Nós e a Zuzu A conviver com a sua nova realidade Com esse jeito diferente Ela vivia E você, meu amor? Você Você não pode se magoar assim E ficar triste dessa maneira Porque Ela não faz por mal Eu sei Ela não faz Nada pra magoar a gente Ela Simplesmente faz Você tá certa, Edu A gente tem que aprender A viver com ela Não dá pra querer A mesma Zuzu de antes Não dá pra cobrar Que o cérebro dela Funcione normalmente A gente tem que Aprender a A entrar no mundo dela E Tentar ser feliz Tentar Ser uma família Novamente, né? A gente vai ser A gente vai ser feliz Tem que tentar, né? A gente vai ser feliz Nós e a Zuzu Tenho certeza A gente vai ser muito feliz Manuel? Cadê o Manuel? Oi Oi Tô aqui, amor Vem comer empadão Na cozinha Comigo e com a Renata Já tá no forno Claro, vou sim Empregada na minha casa Não namora no sofá Na hora do expediente Vocês dois Querem ir lá pra fora, por favor? Mocinha folgada você, hein? Folgada essa minha neném Desculpa, Zuzu Ele não É meu namorado É meu marido E ele só veio Aqui pra ver se eu tô bem Só isso Escuta Vocês não querem Almoçar com a gente? É Eu Eu posso Dona Zuzu Você é muito simpático Pode Filha Eu dou sinto muito Vamos comer empadão? Vamos 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 comer empadão Você já sabe Que em qualquer lugar Eu tô pensando